O deputado Boca Aberta Júnior, Matheus Vinícius Ribeiro Petrive, é londrinense e bacharel em direito pela Universidade do Norte do Paraná. Eleito aos 23 anos com 39.495 votos, é o deputado mais jovem da Assembleia Legislativa do Paraná. Boca Aberta Júnior é filho do ex-vereador de Londrina e atual deputado federal Boca Aberta. O parlamentar que atua politicamente desde 2012, quando o pai concorreu pela primeira vez a vereador, tem como bandeiras de atuação a melhoria na saúde pública do Estado e o combate à corrupção. Na Assembleia Legislativa, é membro titular das Comissões de Direitos Humanos, Direitos da Juventude, Cultura e Esportes e suplente nas Comissões de Turismo em Mercosul e Assuntos Internacionais. Boca Aberta Júnior está em seu primeiro mandato como deputado estadual. Boca Aberta Júnior está em seu primeiro mandato como deputado estadual.